Mensagem para o dia melhor 15 a 16 horas diárias Férias de 30 dias? Jamais Então veio um dia e uma noite de febre E ele foi ao médico Que diagnosticou nada além de sintomas de gripe Mas a febre persistia Exames mais acurados apontaram a possibilidade De ele ser portador de uma grave doença no pulmão O executivo descreve sua surpresa E suas decisões mais ou menos assim É impressionante como a vida da gente pode mudar de sentido Com uma simples radiografia O profissional seguro Acostumado a liderar grandes equipes Estava agora à mercê dos médicos Dos exames clínicos e de Deus Uma forte crise renal aconteceu em seguida E ele viu sua vida passar pela sua mente em minutos Medo de deixar de viver É o que ele sentia Queria continuar vivo para ver o seu primeiro filho se formar em medicina E ele estava apenas no segundo ano Queria ver o seu segundo filho entrar na universidade E ele nem vestibular havia feito ainda Vinte dias depois Mas finalmente veio o diagnóstico O problema no pulmão Não era maligno Não era maligno e ele poderia se tratar no ambulatório No período em que aguardava o resultado da biópsia Ele aprendeu muito Sobre muitas pessoas E o carinho que elas tinham por ele Uma funcionária veio lhe dizer Que a sua mãe estava orando por ele O seu gerente Lhe falou que a sua mãe também estava orando muito Pelo seu restabelecimento E ele nem a conhecia Mas ela estava ali orando Porque ele fora bom para o seu filho um dia O executivo então descobriu finalmente Que a mulher com a qual estava casado há vinte anos Era muito mais forte do que ele supunha Enquanto ele se abalou Ela se manteve de ânimo firme Incentivando-o a crer E a esperar o melhor Depois de tudo que passou O executivo mudou sua forma de viver Acredita que Deus lhe deu um grande presente Ensinando-lhe a verdadeira importância De viver dia a dia De curtir a família Os amigos De cuidar da sua saúde E trabalhar com prazer Hoje na condição de professor Ele se envolve com os alunos Muito além da sala de aula Aprendeu a gostar da chuva De brincar com seu cachorro Passou a dar valor De fato a família Aos amigos Passou a dividir as tarefas Com seus colaboradores Em vez de ser o centralizador E concluiu Em seu depoimento Quero viver Cada minuto Como se fosse o último Já que dessa experiência Ficou a impressão De que na hora do adeus Só restarão os arrependimentos Pelo que deixamos de fazer E com essa reflexão Eu te pergunto Quanto vale a sua vida? Não espere adoecer Para descobrir Que a saúde É precioso talento Que a família É um tesouro E os amigos São joias raras Pense nisso Comece desde agora Desde hoje A viver com intensidade Desfrutando de todas As oportunidades Não trabalhe somente Para produzir Para ganhar e crescer Lembre-se Que o crescimento Vem do prazer De realizar E num dia De 24 horas Não esqueça De reservar Ao menos 40 minutos Para exercícios De abraços Beijos E outras Delicadas Demonstrações De carinho Pense nisso Mensagem Mensagem Para um dia melhor Pense nisso Tchau.